Fala galera, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês três partidas incríveis que aconteceram ontem na Quezu Cup Team Editions Entre elas, uma partida do atual campeão mundial, o Mohamed Light contra o atual vice-campeão mundial, o Morten Eles se reencontraram ontem na Quezu Cup Team Editions, uma competição que reúne as melhores equipes do mundo de Clash Royale Estamos agora na fase classificatória e ontem nós tivemos a equipe Pujins, que é a equipe do Mohamed Light, do Muji e do Lucas X Gamer Jogando contra a SK Gaming, que é a equipe do Morten, Samuel Bassotto e Ope San E eu vou mostrar pra vocês agora as três principais partidas desse confronto, que foram partidas incríveis Que foi a partida do Muji contra o Morten, a partida do Mohamed Light contra o Samuel Bassotto E por fim aí a partida do Mohamed Light contra o Morten, que decidiu esse confronto Essa competição está sendo transmitida lá nas lives do Artube Clash, do Alan Franzotti e do Deco do canal Eu vou deixar o link de todo mundo aqui na descrição e se vocês curtem esse tipo de conteúdo não esquece de deixar o like E de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos Tamo junto e bora pras partidas Tá rolando, tá rolando, já começou por aqui O alemão encontra novamente aí o seu oponente japonês, né? O Morten que colocou o Muji aí pra baixo no Mundial Agora o Muji já quer resolver logo de cara, colocando esse mineiro aí Mais os Goblinzinhos, não usou a habilidade do Morten Deixou o Monji fazer a boa ali, o Monji que tanca demais, né? O Monji também tem muita vida em ela Tem vida pra caramba, consegue vencer ali cartas como Valkyria, Mini P.E.K.K.A. Cara, os dois bárbaros de elite, ele consegue vencer sozinho no campo de defesa, absurdamente ali Forte defensivamente, aí já vai refletindo bastante dano Enquanto isso, as Fênix vão se bicando aqui pelo lado direito e vai sobrar do Muji aqui em campo Veneno sendo colocado por parte do Muji, já coloca também o Mineiro lá em cima Vai conseguindo ganhar bastante tempo aí com a habilidade desse Monji Olha o ovo da Fênix, se não fizer nada, vai renascer, vai renascer essa Fênix E com esse tronco ela vai conectar na torre Teve que gastar o Morten ali também, a sua Fênix Conseguiu evitar hit ali, mas gastou muito elixir A Fênix acabou saindo ali no fio da vida 2047 o que tem ali na torre da direita Por enquanto segue na vantagem O Muji jogou um espírito de gelo ali pra evitar com que o ovo Novamente venha a se tornar uma Fênix Os esqueletinhos ali da lápis já vão estourando e começa com a sua arara pelo lado direito aqui Vamos ver aí o Muji mais uma vez aproveitando da Fênix na sua rotação pra colocar na arena Enquanto que o Morten aproveitando da rotação do seu campeão Vai colocando o Mineiro lá em cima, faz o Monji voltar Isso aí não é muito bom pro Muji não, esse Monji voltar Apesar de que foi né, acabou dando muito dano ali com o Mineiro e Veneno Deixou o Monji praticamente sem vida nenhuma na volta e eliminou pra não ter erro É, e já vem aqui agora com Veneno e Cemitério seco mesmo na torre Os Goblins ali rapidamente foram eliminados, mas conseguiu, cara Os Goblins também estão interessantes no meta, você vê Por mais que eles morrem pro Veneno ali numa situação que tá só o Cemitério seco Eles seguraram um tempo suficiente ali É, seguraram bem ali pra o Muji conseguir ter mais tempo e mais elixir na sequência Agora vem um outro Veneno ali pra conseguir parar aquelas tropas E o Muji tá pegando sempre muito valor nesse Veneno Esse Veneno tá sendo muito importante nessa partida pro Muji, hein Conseguiu bater demais ali com o Veneno Nossa, tentou ali matar o Ovo com o Espírito de Gelo Não deu tempo, já desceu aqui um ataque forte por parte do Morten Vamos ver esse Barril de Bárbaro, coloca um Monji ali avançado Mas olha como a Fênix afoja, o Muji eliminou rapidamente o Monji Eliminou muito rápido mesmo, a Fênix do Muji ela vai renascer E isso pode ajudar ele demais aí agora contra esse Monji na volta, né Duas Fênix foram colocadas em campo, Veneno novamente sendo utilizado Novamente Mineiro, agora o Muji sendo muito agressivo nesse final de jogo, hein E vai dar bom isso daqui, Artubão Óbvio, mais uma Fênix vai caindo ali Consegue fazer a defesa por enquanto o Morten 834, cemitério descendo pelo lado direito, minuto 50 Cai o Veneno ali pra cima da Fênix Espírito de Gelo com Torre Bomba Olha o Dano sendo somado, olha o Alemão chegando Pegou bastante dano, Artubão Deu muito dano realmente Agora puxa a Fênix lá pro outro lado Esses Goblinzinhos fazendo a boa Não renasce a Fênix que já tinha renascido depois de ter pego aquele Veneno Mais uma vez ali, vem o Muji com esse Mineiro Pegando dano em torre Esse Monji do Morten não tá sobrevivendo Praticamente nem uma vez que ele é colocado na arena Conseguiu pegar um Veneno ali Mas não pegou na Fênix dessa vez ali do Morten Isso pode ser perigoso pro Muji nessa volta, hein Estourou ali na frente da torre 304 Aqui 1134 Triplo de Elixir vai chegando Veneno ali, vai caindo com o cemitério Barril de Bárbaro, muita coisa Tem que gastar o tronco Mineiro lá em cima Tá tentando fechar a partida Bateu uma Tornado pra cima de tudo Olha o dano aqui embaixo, muito bom Tá perigosíssimo isso daqui Vem mais uma Fênix pra ajudar Já coloca uma Fênix ali Defensivo, jogador Muji também Já vai ciclando seus Goblins Vem Mineiro Como é que defende esse Mineiro? Não defende não E com isso dá o dano suficiente Pra eliminar o primeiro O primeiro set ali Pra eliminar o Morten Fechar todos os jogadores da SK 1x0 pro time da Pugins O time dos Pinguins, hein Alan Um jogo que agora é hora de Samuel vs. Mohamed Light Comenta aí embaixo, galera Vocês tão torcendo pra quem agora é Samuka? É o Brasil aí na arena? Comenta aí se vocês tão torcendo pro Samuka Ou pro Mohamed Light A torcida é pra quem? Quem leva essa, hein? Vamos ver aqui agora Mais uma vez Nós temos um grande confronto aqui na arena Pinguins Sports tem Mohamed Light E a SK Game tem o Samuel Bassuto É Brasil na arena contra o melhor do mundo E partida já começa com o Fênix, né Tubão? Tem dúvidas que vai ter Fênix aqui também do Mohamed? Não, não tenho dúvida nenhuma aí Com certeza Tão aproveitando demais aí das cartas, né Que estão Bem forte no meta Todos os jogadores até o momento, né E não vai ser diferente Aqui não Os dois já mostram ali a Fênix dos dois lados Falta o Mohamed mostrar também ali O seu monge Mas Gigante Real Imagino que seja dos dois lados com certeza O Pescador aqui já também dá aquele indício, né Que é o Gigante Al Vamos ver como é que vai ser feita essa defesa aqui Por enquanto Pera, né Mais coisas chegarem ali Vem com o Espiritinho Perceba que, cara Como ele não se precipita em jogar cartas, né Ele não precisou jogar o Pescador Só o Fantasma, a Fênix e o Tronco Foram o suficiente Aqui muito dano do Gigante Al Do Mohamed Light pela esquerda Conseguiu dano demais ali Realmente Essa Fênix aí vai ajudar a eliminar esse ovo ali Do Mohamed também Do outro lado o Pescador não chega O Pescador do Samuel Ele ajuda ali contra esse Fantasma Que também já é eliminado pelo Tronco Nesse momento o Samuel tem um a mais de Elixir Porém aí menos 900 de dano na sua torre ali Então o Mohamed está na frente no dano, hein Ele jogou o Tronquinho ali Matou o restante do ovo Matou ali o Pescador que estava ali em cima Deu dano na torre Então sempre aproveitando o máximo das tropas Assim que ele joga O dobro de Elixir já está na tela Começa com o Espírito Elétrico aqui E avança o Gigante Al com a Fênix Não está jogando passivo Não está indo com tudo O Gigante Al vai chegando Um hit e a Conectou Mais um Quase saiu o segundo Agora é o momento do Samuel Bassota Aproveitar e ter uma Fênix em campo Tem que dar um Gigante Real ali também Para atacar, vir com tudo Exatamente o que ele faz Será que ele vai ter aí já um feitiço Para utilizar para cima do Mohamed Light Que puxa aquele Gigante Real Lá para o outro lado Pode dar um dano Bateu o primeiro hit Vai bater o segundo Não bateu o segundo hit não É 2629 E agora quem pode atacar É justamente o Mohamed Light Vamos ver esse fantasma aqui Subindo com a Fênix pelo lado esquerdo Coloca uma bruxa mãe aqui Para defender a Fênix pelo direito O tronco vem para cima dos Goblins Ovo sobrou ali no meio da arena Nasceu mais uma Nice é outra Fênix Mas o Samuel vai tomar esse dano Ele não tem muito o que se preocupar Com aquele lado não Vai dar uma igualada dos dois lados Ele conseguiu ele chegar Também aqui com dano Nessa torre da esquerda 2182 E vem mais ataque Do Mohamed Light agora Mais um ataque aqui Pelo lado direito O Pescador puxou o outro Gigante Real Vai conectando Muito dano 1400 1157 850 Bate mais uma vez ali O Samuel Abasoto Agora tem uma nova oportunidade De atacar Primeiro ele coloca o Monge na frente Depois ele vem ali Com o seu Gigante Real Agora é um ótimo momento De usar da habilidade Exatamente o que ele faz Coloca a habilidade do Monge O Gigante Real vai bater No Pescador Vai puxar lá O Monge Conseguiu dar muito dano Dessa vez ali Já dá um relâmpago Em cima disso tudo O que é isso? O Samuel Abasoto Voltou para o jogo O problema é que o Mohamed Light Agora vai vir com tudo Para atacar também Agora deu uma complicação ali Porque o Fantasma Vai chegando por baixo Coloca o Monge ali As Fênix vão nascendo Gigante Real do outro lado O Pescador vai puxar o ovo Não puxou o Gigante Real Olha que bela defesa Do Samuel aqui Vai ser perfeito? Bateu Nossa Não foi perfeito Porque o Samuel Abasoto Ele acabou vacilando No tronco Se ele acerta aquele Aquele tronco ali Ele conseguiria defender De 100% Agora está 543 contra 973 Vem Gigante Real Aí dos dois lados Vamos ver agora Quem chega com o Gigante Real Primeiro Samuel Abasoto Vai ter que defender O Gigante Real Aqui o Mohamed Também defende Os dois jogadores Defendem o Gigante Real Só que essa Bruxa Agora vai fazer vários porquinhos Está perigoso Esse jogo agora Para o Samuel Abasoto Olha o Fantasma Do outro lado Decidiu avançar O Gigante Real Pela esquerda Pode ter ficado perigoso 500 dos dois lados O Gigante Real Vai conectar Não bateu Não bate o Gigante Real Do Mohamed Light Olha o Monge Lá do outro lado Dando bastante dano Com aquele Goblinzinho Também está dando dano demais Vamos ver se o Samuel Está vendo Já ciclou ali O primeiro relâmpago 10 segundos Será que ele vai tentar Ciclar mais um relâmpago O Mohamed Light Vem também com a sua bola de fogo Olha só O Samuel Abasoto Tentando fazer o seu último ataque Será que já tem relâmpago Na rotação O Gigante Real Bate uma vez Uma partida Mohamed Light No limite 109 pontos Que partida Impressionante Artubão Partida decisiva Para SK Gaming O Morden Precisa vencer O Mohamed Light Se não 2 a 0 Olha aí rapaziada É o seguinte Agora temos reedição Da grande final mundial Né Alan Fransotti Tivemos agora Mais uma vez Revanches Acontecendo E aqui Mohamed vs Morten E os dois jogadores Trazendo o Monge Mais uma vez Tesla ali Vem para cima do Morteiro Batendo Vai conectar mais uma Bateu Mas foi em cima da Tesla Mohamed Light Trazendo Um deckzinho de Monge Com o Morteiro Enquanto o Morten Vem com Mineiro E Monge Vamos ver aí Já foi colocado Essa Fênix Coloca também ali Para adiantar Esse espírito Mais o seu Monge Ali o Mohamed Light Vem pressionando Vem pressionando Dá Morteiro também Vamos ver ali Como é que Defende Isso tudo aí O Morten Conseguindo colocar A habilidade ali Também O Mohamed Light Ganhando bastante tempo Não usou a habilidade ali Com isso o Morteiro Pode ficar vivo ali Pode bater naquela torre Mas a Tesla Veio para ajudar também E impressionante A pressão que faz o Mohamed Que o Morten Fica sem Liste Fica sem Liste Nenhum Fica muito apertado Sempre ali O Mohamed consegue Fazer boas pressões Não sei se nasce Nessa região Não nasce Tem essa diferença Quando o ovo Morre mais próximo A ponte Ele tem mais chance De nascer Pelo motivo que as flechas Demoram um tempinho A mais para chegar Quando é mais perto Eu não peguei 100% dessa interação Porque eu tive a impressão Que algumas vezes Aconteceu comigo Do ovo nascer Mesmo bem próximo A torre É Se ela vier limpa Mesmo Sem nada a proteger Antes Se ela chegar próximo Da torre Ela não renasce Mas se ela morrer Ali perto da ponte Ela vai renascer Porque a flecha Demora mais tempo Para chegar ali na frente Perfeito Perfeito Vamos lá então Mohamed agora fazendo Uma pressão diferenciada De monge Mais a sua fênix Usa da habilidade No momento certinho Vai nascer o ovo Ali da fênix Do Morten Também Para ajudar Não nasce O ovo ali Não nasce Uma nova fênix Ali do Mohamed Light E agora o Morten Faz a pressão Vindo com o mineiro O jogo está estranho Aqui está pegado Está diferente Esse jogo Pois é Dois mineiros Aí sempre eles vão Acabar defendendo o mineiro Na maioria dos casos Com a fênix Porque não tem nada Para jogar Tem nada que você possa Fazer para cima Da fênix Quando joga o mineiro Então realmente Essa é sempre uma jogada Que eles utilizam Agora vai refletindo O dano interessante O dano que vai pegando O tronco também Para ajudar E o mineiro lá atrás Não vai renascer Eu acho A fênix do Mohamed É a do Mohamed Não vai renascer não A do Morten Já renasceu Inclusive ele tem Mais uma na arena Agora vai conseguindo Dano também O Morten ali Com o reflexo Daquele monge Agora o mineiro Vai chegando Vai dando dano Olha o perigo Vamos ver se Essas duas fênix Agora uma pelo menos Nasce o ovo Ah não Uma já era renascida Então tem que ter Uma cor diferente Alguma coisa que mude Uma fênix da outra Eu também acho Eu também acho Que poderia dar Uma diferenciada Quando ela já Está renascida Até para dar Uma ideia melhor Ela nasce com Menos pena Nasce meio depenada Acho que já ficava Um negócio Dá para saber O que está acontecendo Exatamente Tem que ter isso Alô supercial Ajuda nós aí Tem que ter Uma diferença aí De uma fênix para outra Eu acho que isso Vai ajudar bastante Na interação Agora vem o mineiro Vai colocando ali O morteiro mais avançado Consegue defender Esse mineiro também Vai ter que colocar Uma tesla ali O Morten Exatamente isso Que ele faz 1360 Dá veneno ali O Mohamed Light Em tudo que aparece Apareceu qualquer coisa Do outro lado da arena Toma ele veneno E toma ele reflexo também Do monge Pegando bastante dano ali Congelou Retornou ali o dano O mineiro estava sendo Tancado pelo monge De 1 minuto e 5 Triplo de Elixir chegando E por enquanto Quem segue na vantagem É o Faraó Mais uma vez Colocando o morteiro por ali Pode eliminar a equipe Da SK Nessa partida ali O Faraó É isso que ele quer Vai colocando o monge ali Defensivo também Vai conseguindo refletir ali O Morten Um dano naquela torre Vindo outro mineiro Tentando tancar Vai aproveitando desse veneno Pegando bastante valor Aquele ovo ali Não renasce E agora está na hora Do Mohamed voltar Porque quem passa na frente Nesse momento é o Morten E agora quem pressiona É justamente o Mohamed Light vindo com tudo Com 3 Fênix em campo 3 Fênix subindo Com tudo ali O monge vai refletindo Só que ele não vai conseguir Segurar todo esse dano Das Fênix aqui Rebateu o tronco Lá na torre 707 Olha o veneno Chegando com o Fênix Tá perigoso Tá perigoso demais E tem outro mineiro Pode fechar esse jogo Já colocou um mineiro Defensivo Aquela Fênix Ele vai renascer na ponte A chance do Morten É essa Nem teve chance Não deu chance Pro alemão Nada disso Nada disso Nada disso Fecha a partida Limpa o rei da mesa O Mohamed Light Nenhuma surpresa Sim